Está começando mais um Ao Pé da Letra. Será que estou no lugar Onde iria chegar? É que ontem descobri Uma nova estrada Não sabia ao certo Onde iria dar Mas eu sei que em mim Tua chama mora Tua voz insiste em me chamar Sei que posso escutar Quais foram os erros Que cometi? Quantos acertos Me trouxeram aqui Não duvido do Teu amor Clareia O Teu céu está em mim A Tua luz já raiou Centelha A vida não tem fim Quando és meu norte Não temo a morte Pois sei, sou como disseste Vós sois Deus Quando és meu norte Não temo a morte Pois sei, sou como disseste Vós sois Deus Música Música lindíssima Do Grupo Bem Esse grupo eu já conheço A música eu acho que eu já ouvi anos atrás Mas... Incrível, né? Ouvi música de novo depois de um tempo Vós sois Deus Composição de Joana Bentes Olha só, uma mulher compositora E aqui eles já começam daquele jeitinho, né? Será que estou no lugar onde eu iria chegar? Perguntas complicadas demais Não é mesmo, meus queridos? É que ontem descobri uma nova estrada Aí fala de novos caminhos Né? E traz que... Em si, né? Essa pessoa aqui Reconhece o amor de Deus, né? Fala, Tua chama mora em mim Né? Tua voz Insiste em me chamar Aqui já lembro até dos nossos guardiões, né? Dos anjos da guarda, né? Dos nossos protetores espirituais Seres que estão ali sempre Nos chamando Nos convidando A seguir pelo melhor caminho Sei que posso escutar Estamos nós Ouvindo Ouvindo Deus Ouvindo os espíritos Que querem nosso bem Que estão aí a... A, né? Soltar bons conselhos Nos trazendo ótimas intuições Será que a gente A gente tá sabendo ouvir? A gente tá tentando Ouvir esses seres Que estão aí pelo nosso bem Que só querem nos ajudar? E aí traz mais perguntas Essa música tá bem... Quase uma sessão de terapia Quais foram os erros que cometi? Quais acertos me trouxeram aqui? E aí quanto aos erros Óbvio que aqui A Joana, né? Joana Bentes Ela não nos convida a focar Em erros em si Né? O convite que ela tá trazendo é Quais foram os erros? Né? O que eu aprendi Com esses erros Que me trouxeram aqui? Assim como os acertos, né? Quais foram as coisas boas Que eu fiz no passado Que me fizeram estar aqui hoje? Né? Pensar nos erros Pra gente não repeti-los Né? Pra gente crescer Visualizar Recolher ali Alguns aprendizados E enfim Seguir em frente E com os acertos É repeti-los, né? Quando a gente consegue Identificar algo bom É interessante A gente exercitar Aquilo novamente E quando identificamos Algo que não é legal Né? Tentar não repetir Tentar não fazer de novo E aí Essa pessoa aqui Que ela tá falando na fé É uma pessoa de muita fé Não duvido do teu amor Clareia O teu céu Está em mim A tua luz Já raiou Centelha A vida Não tem fim Né? A gente sente Esse amor A gente sente Esse clarear A gente sente Essa centelha divina Que além de estar Em nós Está por aí Estar no universo Estar na natureza Estar Estar Nas crianças Entendeu? Estar nos céus A gente percebe isso A gente tem parado Para perceber e sentir Isso E aí Traz Que a vida não tem fim Né? Essa esperança Essa fé Né? Quando a gente Se conecta com o divino Quando a gente Realmente para Para escutar E sentir O amor De Deus Né? Isso nos traz Esperança Isso nos traz Fé Mas para chegar até aí Nós precisamos Parar um pouco Né? A rotina do mundo A correria Às vezes tenta Às vezes tenta nos engolir Mas sabemos Nós que isso Não pode acontecer E sabemos Nós que não estamos Aqui Para o que é material Apenas para o que é material Estamos aqui para o que é espiritual Então precisamos Então precisamos parar Para sentir E ouvir Deus no mundo E em nós É um convite Muito necessário Que ela traz aqui Pelo menos né? Foi o que eu consegui interpretar Nessa parte E aí traz Quando és meu norte Não temo a morte Né? Nós espíritas Olha só Não pode ter medo da morte Hein? Quem é que tem medo da morte Que a gente vai renascer Né? Tá aí o esclarecimento Tá aí a verdade Para a gente Poder aprender Pois sei como sou Sou como disseste Vós sois deuses Né? Você querida e querido Que estão nos assistindo Vós sois deuses Somos todos deuses Seres divinos Né? Temos essa essa divindade De quem nos criou Né? Do que Na verdade Nos criou Que é Deus Nosso Pai Nossa Mãe Quando sofro É breve O teu jugo é leve Pois sei Pois sei né? Como disseste Vós sois deuses Essa questão do sofrimento breve É É muito uma característica De quem é mais elevada espiritualmente Né? A dor Ela sempre vem É uma ótima professora Nesse planeta Infelizmente Ainda precisamos dela Né? Pra aprender Pra seguir no dia a dia Pra nos melhorarmos Mas o sofrimento Já é Opcional Né? Não é fácil Não sofrer Porém Se estamos aqui Conseguiremos um dia Né? Ou em algumas situações Passar por essas situações Sentindo sim A dor Assimilando Colhendo ali Todos os Aprendizados Necessários Mas Sem o sofrimento Né? Sem ter ele junto ali É um exercício O teu jugo É leve Né? Enfim Isso tá aí desde sempre Então quando chegarem os desafios Óbvio que No tete a tete Né? No dia a dia Não é fácil assim Mas a gente tentar lembrar Né? Se esse desafio chegou pra mim É porque Jesus Confia em mim Deus Confia em mim Eles sabem Que eu vou conseguir Passar por isso Né? Que eu tenho todos os aparatos Todas as virtudes Os amigos Toda a rede de apoio possível Pra eu conseguir passar por isso Né? Um lembrete que também Ela traz aqui pra nós E que vós sois deuses Né? Então vai trazendo os desafios aqui Vai trazendo Questões existenciais Mas lembrem Vós sois deuses Quando a guerra entre os meus Brandos serão filhos de Deus Pois sei Né? Vós sois deuses Brandos serão filhos de Deus É tanta violência É tanta Né? Tem muitas guerras Muitos problemas Muitas questões Mas assim Enfim Muita violência Acontecendo E Pra tentar Abafar Esses gritos Que a violência Traz pro mundo Né? Precisamos nós Ser Seres brandos Pessoas pacíficas Né? E aqui não falo É Do ser que vê tudo de ruim Acontecendo E se silencia Finge que tudo tá bem No evangelho Fala que a gente não pode fazer isso Né? Que isso atrapalha a evolução É Mas precisamos nós Ser seres mais tranquilos Né? Pacificar Diante desses desafios Dessas questões terríveis Que tem acontecendo Vamos parar Vamos orar Né? A violência O sentimento ruim De ódio De raiva De rancor Eles não vão ajudar ninguém Né? Não vão ajudar quem tá na guerra Quem tá passando por questões ali É... De problemas ambientais Isso não vai ajudar Agora a nossa oração Com tranquilidade Com fé Com amor Isso sim Vai chegar aos corações E sendo o bem que há em mim Estou mais perto de ti Você percebe O bem que há em você? Você para pra pensar nisso? No quanto você é bom? Apesar de todos os pesares Apesar das dificuldades Apesar das más inclinações Que todos temos Você percebe o bem que há em você? Porque você é um ser bom E vai se tornar um ser ainda melhor Né? Vós sois deuses Então Tente parar ali Em alguns momentinhos da vida Em alguns momentinhos da semana Do dia E perceber as coisas boas Que você faz Né? Isso não é por ego Isso não é por orgulho Muito pelo contrário Isso é pra reconhecer em nós A sementinha florindo ali E florescendo Do que Deus Plantou em nós Né? Que é bondade Que é amor Que é caridade Então percebamos isso também E aqui Ela segue Pro finalzinho da música Me sinto forte Me sinto leve Né? Eu acho que a partir de todas Essas reflexões Que essa música Trouxe E pode E vai trazer A gente consegue Ser mais forte Ser mais leve Porque sabemos Somos filhos E filhas De Deus Né? E perto Dele E perto dela Somos todos deuses Tchau 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 Tchau